Fala pessoal, muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia, no canal da corretora mais bem avaliada do Google, a Compare Plano de Saúde. Sou Daniel Cesar, seu consultor especialista em planos de saúde e hoje nós vamos falar tudo sobre os planos da Amil Saúde Empresarial para você de Rondônia. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos Amil Saúde. A Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações, apartamento. Rede Credenciada Amil e Rondônia. Bom, aqui falamos de grandes nomes de hospitais. Eu vou citar só alguns destaques, como por exemplo, o Hospital Pronto Cordes, Hospital do Coração de Rondônia. Hospital Samar, que é o antigo Hospital Samaritano, Hospital Nome de Julho de Rondônia. Ah, e destaque também para laboratórios de peso, como na rede Fisio Pilates, CA Clean, entre muitos outros. Ficando com qualquer dúvida, basta buscar, compare, plano de saúde, mais o tema da sua dúvida, que você encontra tudo em nosso site ou aqui mesmo no nosso canal. Coberturas e carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão ou uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Agora, valores a Amil Saúde em Rondônia. Bom, começamos com preços a partir de R$ 288,84 para a categoria Amil S380, na faixa etária de 0 a 18 anos com coparticipação para três vidas na tabela compulsória. Já na tabela livre adesão, a partir de R$ 317,72, nas mesmas condições anteriores. Quer uma cotação personalizada? Entre em contato com o nosso time. Agora vamos aos benefícios Amil Saúde. Tem telemedicina Amil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde, Amil Resgate, Assistência à Viagem Nacional, reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados, e a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Falem com o nosso time e vejam qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu o nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde. Pare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí Beleza E aí E aí E aí